Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que existe no reino dos céus. Mas aqueles que se interessam em se preparar para estar lá, Deus revela os seus mistérios. E se quiser, você pode ser um desses escolhidos. Como é esse lugar? E o que fazer para ir para lá? Nesta quarta-feira, você vai saber mais sobre o lugar que Deus tem preparado para aqueles que o amam e obedecem a sua palavra, na noite dos mistérios do reino dos céus. E em todos os templos da Universal. Tchau. Tchau.